Música São 3h30 da manhã, a nossa ida para a Antártica foi antecipada e eu já estou aqui me preparando para entrar nessa fria Música Nós estamos prontos, vamos agora encontrar as equipes da Marinha e da Aeronáutica e sair de Punta Arenas rumo ao continente gelado a bordo do Hércules C-130 Agora a gente só se vê lá na Antártica, até lá Música Nós pousamos na Antártica às 9h30 da manhã desse dia 12 de março de 2019 Está nevando bastante, muito frio, menos 22 graus e nós estamos aguardando a equipe de apoio que vai nos levar até a praia onde nós embarcaremos no navio polar com destino à Estação Brasileira Essa aqui é a pista de pouso que fica na base chilena Música Estamos agora no bote, indo para a Estação Antártica Comandante Ferraz Amanhã eu volto aqui nesse mesmo local, trazendo todas as informações sobre a nova caça brasileira aqui no continente Antártico Continue nos acompanhando aqui no Diário de Bordo Tchau, tchau Música Música Música